Fala galera, aqui quem fala é o Pox, vamos para mais um Apex React, agora todos os clipes da Season 20 E a temporada tá insana, a gente já sabe, já fiz uma análise, tá? Semana que vem, segunda-feira, reseta a loja lá, estoque novo de Apex Coins lá na live Vai resetar as Pox Coins pra todo mundo concorrer às Apex Coins que a gente tá dando de graça toda semana, tá? Já tem vídeo no canal, vou deixar o vídeo ali pra você assistir, pra saber como funciona pra você ganhar suas Apex Coins de graça Enquanto isso, vamos com ele, o Mandy do Cabelo de Oncinha Momento de nossas vidas Diamante 4 4 dias atrás, né? Deve estar bem mais agora Ele tá incrédulo, não, não, não Gente, vamos falar um bagulho aqui, mano Vamos falar um bagulho aqui Tá bom Assim, pra mim, essa é a melhor Season Mais um começo, né? Da história do Apex Sem sombra de dúvida, pra mim Eu tinha um problema Mas a gente tem que falar, velho Que esse anti-cheater do Apex É a coisa mais ridícula que existe no mundo dos games, velho O easy anti-cheat é um lixo Ele chama easy porque é muito fácil burlar ele Como o jogo tá vendo Tanto a embot E tipo assim, gente Não são cheaters soft, que a gente chama Tipo assim, que é Pô, dá pra disfarçar Olha isso, cara Como o cara não é banido automaticamente Os caras têm que trocar um anti-cheater, cara Cinco anos já sabendo que isso aqui tá uma porcaria, velho O cara tá passando o carrito, todo mundo no soco Olha a mão média Que isso? Que que é isso? Mano, a semana passada a gente já teve um bagulho muito estranho de soco E agora outro? Será que tá voltando? Que que é isso, cara? Top 10 batalhas de anime Mano, isso aqui será que não é cheater também não? Será que é o lock do soco que ele tá dando voador? Mano, isso aqui é insano, tá bom? Jesus Gente, tamo aqui com o time, hein O time fez, se não me engano, 36 horas seguidas de live Fazendo um do iniciante ao predador em uma só live, solo Ele fez de novo, e aqui deve ser uma das partidas 18 horas atrás Let's play together Eu acredito que nós temos essa sinergia, sabe o que eu digo? Tipo, você não sentiu? Tipo, eu estou fazendo tudo bem Eu tenho isso Caraca, o time vai tomar meu poço de zica Mano, ele acabou de falar Time, vocês acham que a gente não tem uma sinergia absurda? O que vocês acham disso? Aí o que acontece? O time tomou um estouro E a conduíte da tática em quem? Ele tá full, velho Meu, isso que é uma sinergia, olha, absurda Essa aqui pra LGS, né gente? Essa é a sinergia que a gente precisa aí pra jogar um copetil bem, tá? Cara, sendo dizimado Tá o preso na menina Boa, aí tá bacana De novo, o menino onça The onça head Mano Por que ele fez isso com a cabeça dele, hein? Nice Mano Mano, nós estamos... Wow, what the fuck? Mano, eu estou tão assustado Oh my God, me dá Mano, o que foi aquilo? Vocês viram aquilo? O que é isso aqui? Cara Eu preciso colocar uma câmera lenta Brother, nós estamos... Wow, what the fuck? O que é isso aqui? Ah, mano, é aquele OKTN cheater do primeiro clipe, não é? Eu acho que é, cara Olha lá, ele fez o soco igual ele fez no primeiro clipe O primeiro clipe a gente viu ele tentando dar o soco pra ativar, né? O speed hack Mano, é isso então Olha lá Olha só, cara Mano, isso aqui foi antes ou depois? Aqui ele está 4 também, não sei se foi antes ou depois, velho Imagina a primeira vez que você encontra com o speed hack desse jeito? Aqui é pra acabar mesmo O que é que acabou, né? Olha só Olha só Nossa, irmão, pera aí, velho Isso é qualidade aqui É, isso é qualidade mesmo Tá no máximo Vamo lá Olha só Olha só O cara quis dar o BM Olha lá, mano Foi lá pro cantinho chorar, velho Vai fazer graça, atário Instacarma Mano Caraca, ele tá muito triste, velho Meu Deus Esse aqui foi bom, hein, mano Esse moleque nunca apareceu, não Jack Morrison TV Essa aqui também M Juju Eu acho que isso é bom Apareceu cedo mais uma vítima De Olimpos Depois de 3 anos com esse mapa, cara Sei lá, mais de 3 anos com esse mapa Ainda temos vítimas de Olimpos Bateu na quininha que acabou, né? Bateu na quininha que acabou Mano, sinuca Sinuca Bacana Aí o time de novo, hein Diamante 3 dessa vez Então estamos na posição de vencer Se nós apenas... Não, mas pera aí Deixa eu tentar Ele falou Então estamos na posição de vencer Se nós apenas... Mano, na real, velho Eu tô falando que o time vai tomar o meu posto de zika Ele, gente Ele falou Ele devia estar aqui já umas 24 horas Online, ou mais Cara, ele só queria ganhar, pra ganhar o máximo de RP possível Pra poder dormir Aí, chegou a esperança na vida dele Ele tava numa posição boa Ele sabia, tinha 6 squads faltando E aí, ele foi abrir a boca E aí ele falou o que? Bem, então agora a gente tá Num lugar, né Num spot, que a gente pode ganhar A partida O que a gente precisa fazer é E aí aconteceu isso Olha lá, o que a gente precisa fazer é Deixar o Dick Krabber na testa E aqui acabou, né Ai, o Pox é zika Conheçam, Pete's Team Será que deu certo ainda? Ah, eu acho que resson Hum, rapaz Tô curioso agora, hein Deve sair aquele Aquele vídeo de Hollywood De 3 horas Do Steam pegando de novo Aí dá pra gente acompanhar Aí dá pra gente acompanhar Gente, calma aí Gente, calma aí Antes disso acontecer Eu só queria apresentar pra vocês O novo meta De Apex Legends Season 20 Tá? Não é basicamente isso aqui não Mas, ó Caustic, Bloodhound Aqui não é Bloodhound É Bloodhound Caustic, Bloodhound e mais um Esse é o meta da Season 20 Pra menos por enquanto Caustic, Blood e mais um Tem gente que tá utilizando Banga Tem gente que tá utilizando Conduit Tem gente que tá utilizando Valky Mas, Caustic e Bloodhound Tá aí, então Cotado Pra ser Meta Nessa Season Até algo mudar, tá? Inclusive, voltamos com a LGS No dia 2 de Março No final de semana que vem Se esse final de semana No outro, já voltamos com a LGS E vamos descobrir na prática A galera utilizando tudo isso Na Season 20 Ok, ok É o Ruiz Watson Versus 2, eu acho Caustic também Venha pro lugar de 30 a 30, tá? Tá, tá, tá Você tem a sua direita Nós temos a sua caixa Você está bem Isso é tão ganhante Se o Keon still derrubar Você tem o meu Fique quieto Fique quieto Fique quieto Fique quieto Fique quieto Ok, ok Mano Lá Fique quieto Fique quieto Meu Deus Aí, aí Aí Alpinas Faz parte Acontece Ganhou Chate Chate não É porque eu não tô numa live Eu tô sempre acostumado a falar chate É... Vou chamar vocês de comentários Ô, comentários Seguinte Olha só isso aqui, mano Olha Uma das coisas Que trouxe O Caustic já é um A gente sabe que Todo mundo odeia o Caustic Isso aí é uma coisa óbvia Não tem absolutamente ninguém Que ama o Caustic Na face do universo Nem extraterrestres É... Mas o Caustic a gente sabe Que é um bom controlador de campo Quem joga casual de Caustic Aí, às vezes Já tem o QI meio negativo Mas quando a gente tá falando De um controle de campo A gente tá falando de Utilizar em momentos tryhard De um momento que você precisa realmente Ali no clutch E proteger o seu time A gente tá falando o que? Rank de alto nível Ou competitivo Por isso que o Caustic é bom Tá? O Caustic não é ruim E aí? Por que o Caustic nunca foi tão utilizado? Pelas limitações Aí vem uma coisa que chama Perk do He-Man Né? Que o Caustic Ele taca barril agora Irmão Parece aqueles Caras da Olimpíada Taca só Olha isso aqui Olha o clutch moment Ele pegou o perk De tacar o barril mais longe Olha isso aqui 1v1 O cara tá atrás Do... 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 Do shield de recuo ali Olha Olha Esse arremesso de barril Irmão Ele simplesmente Anulou a proteção do cara Olha isso Olha onde o barril vai, bro O cara é obrigado a sair, irmão O cara é obrigado a sair, bro Fora que agora Ele tem mais Wallhack Na ult, né? Aí, ó Ele tem o perk aqui também Que ele tá selecionando De ter mais Nox Vision Nox Vision prolongada, né? De enxergar mais aí Na fumaça dele Nesse gás fedido Então, assim São coisinhas tão sutis Né? Que... Mudam meta Trazem personagem pro meta Porque a gente tá falando De um competitivo Onde cada detalhe Pode fazer a diferença Pera Aonde o quê? Aqui acabou Aqui acabou Não, não, não O cara foi simplesmente sugado O cara foi O cara, mano Falou, mano Agora eu vou com meus amigos ali O spot tá bom, né? Tamo acabando aqui Round 6 Acho que vai dar, ó Tem a tática Esperança É a única que morre E foi, né? Aí ele só deu um pulinho Pra esquerda E aí ele se arrependeu Porque ele foi sugado Porque ele foi sugado E aí não tem volta E aí não tem volta E aí não tem volta Meu Deus, cara Acabou muito, mano Aqui acabou muito E vamos com o time Se você joga Apex Legends Solo Por favor Procure por ajuda Tipo, verdade Eu tô muito preocupado Com você Com a saúde E tudo Se você faz isso Com o que você quer Todo dia Por favor Terapia Terapia Deve ter algo Que vai te ajudar Cara, eu já falei Cara, eu já falei Apex Legends Não é um jogo Pra você jogar solo Isso a gente dá risada aqui Falando da risada Mas é muito triste É muito triste mesmo Um jogo desse calibre Não ter Uma solo experience Legal Tá? Pô, vou entrar no jogo Tô sem amigo online Eu só quero jogar um pouquinho Vou jogar solo Faz isso com a sua vida, irmão Sério mesmo, mano É muito sofrimento, tá? É muito triste, cara Falar isso Mas é verdade Eu sempre falei, mano Caramba Mano Eu acho que é a primeira vez Em 5 anos de react Que eu vejo alguém Dando um on-clip Em alguém que cai da nave Eu acho que eu nunca vi isso Assim, a gente já viu Que é estilo de Krayber e tal Mas spray Spray eu acho que é a primeira vez Que eu vejo Mas também esse cara Caiu igual uma anta, né? Vamos falar a verdade Mas eu acho que é a primeira vez Eu acho que é Ha! E aqui, né? O melhor clipe da semana Esse daqui não é o melhor clipe da semana Eu não sei o que é, tá bom? Ó Quando o Mandy me pediu aulas Eu ensinei a ele Meus poderes de cêntico Eu não me recomendo não Ah, tem um de bom Se atenta na menina ali Se atenta na menina ali Se atenta na menina ali Morreu a menina ali Isso aqui é... Isso aqui é... Como reagir a mim mesmo, cara? Sem ser... Desumilde Se atenta Se atenta na menina ali Se atenta na menina ali Se atenta na menina ali Nem sei que menina que era Eu vi que era uma menina Era Ash Morreu a menina ali Adeus, decasou 25 no menino ali Se atenta na menina ali Mas vou lá Se atenta Se atenta na menina ali Jesus, man Na real Só os flicks, hein? Morreu, morreu, morreu Esse flickzinho aqui Esse aqui Nossa senhora Esse aqui Nossa, mano Olha isso aqui Tem como ela antes aqui Eu não parei Pra ver meu clipe, cara Só postei, só Não Essa puxada aqui, ó Ó, ó, ó Nossa, explodiu, né? Meu amigo, tá? É isso aí, né? Esse, então, foi o Apex React Dessa semana Espero que vocês tenham curtido Voltamos na próxima semana Aqui tem vários vídeos Da Season Nova Acompanha aí Gameplay, análise E outro react Tem várias coisas aí pra vocês Muito obrigado Espero vocês na segunda-feira Para resetar as Poxcoins E o estoque De Apex Coins Novo na loja Tamo junto, valeu O que vocês tenham? O que vocês tenham?